Posso chamar o item de número 1, que se refere a homologação parcial do resultado e a educação do objeto de leilão número 1 de 2018, denominado A-4 de 2018, que é destinado à contratação de energia elétrica proveniente de novos empreendimentos de geração de energia elétrica de fontes hidrelétrica, eólica, solar, fotovoltaica e termoelétrica à biomassa. O diretor-relatório é o Tiago de Barros Correia. Bom dia a todos. Vou fazer um breve registro, a minha primeira reunião já com a diretoria completa. Então, desejar boas-vindas aos diretores Limp e Sandoval. No bloco, eu quase pulei e saí votando primeiro, depois de três anos e meio sendo o primeiro a votar. Quase que eu fui aqui. Então, com base nas diretrizes estabelecidas pelo Ministério de Minas e Energia, por intermédio das portarias de número 465, foi realizado o leilão em 4 de abril de 2018, o leilão denominado A-4 de 2018, o leilão 1 da ANEL para o ano de 2018, em plataforma operacional disponibilizada na Rede Mundial de Computadores. E destinada à contratação de novos empreendimentos de geração de energia elétrica a partir das fontes hidrelétrica, eólica e termoelétrica, no ambiente de contratação regulada, ou ACR, com início de suprimento em 1º de janeiro de 2022. No leilão A-4 foram negociados 2.977 lotes, cada um de 0,1 megawatt médio, que perfazem um total de 54 mil gigawatts hora, ao preço de venda média de 122 reais e 33 centavos por megawatt hora, totalizando um valor comercializado de 6 bilhões e 748 milhões de reais. O deságio médio, que é a diferença entre o preço teto e o preço final, médio foi de 59,9%. A energia foi comercializada por agentes detentores de 39 empreendimentos, sendo 29 empreendimento solar fotovoltaico, 4 eólicas, 2 PCHs e 2 CGHs, que são pequenas centrais eólicas e central geradora eólica, um pouquinho ainda menor do que a PCH. E 2 usinas termoelétricas, a biomassa, bagaço de cana. Por considerar a inversão da ordem das fases de habilitação, o julgamento do leilão e da entrega da documentação de habilitação, a Comissão Especial de Licitação, CEL, com fundamento no relatório de análise de documentação de habilitação, de 24 de maio de 2018, habilitou nove agentes vendedores detentores da titularidade de 33 empreendimentos, cuja decisão foi materializada pelo despacho de número 1160. No relatório, a CEL recomendou homologar parcialmente o resultado e adjudicar o correspondente objeto do leilão às vendedoras que atenderem aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital. Assim, após recorrer do prazo legal e diante da ausência de recursos contra o despacho 1160, a OCEM encaminhou os autos para a decisão superior da diretoria. A CEL, por constatar a inadimplência intrasetorial de determinadas distribuidoras em violação à disposição digital, recomendou o posterior encaminhamento do processo à superintendência de fiscalização econômica e financeira para apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidades. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela homologação parcial do resultado e a adjudicação do objeto do leilão 1 de 2018, nos termos propostos pela Secretaria Executiva de Leilões. Então, as tabelas 1 a 5 a seguir detalham os resultados do leilão a menos 4 de 2018 por produto, totalizando os 39 empreendimentos. A tabela 1 é a tabela de vendedores que negociaram energia no produto quantidade de 30 anos. Então, a gente tem os nomes aqui, o total de investimento associado, da ordem de 250 milhões, a potência associada a esses projetos, que é 41 megawatts, e o total de megawatts hora contratado. E, no caso aqui, o lance ICB, no caso aqui é contato por quantidade, então o valor em reais por megawatts hora. Depois, a gente tem os vendedores pelo produto de disponibilidade de biomassa. Então, no caso aí é um ICB mesmo, o valor também na ordem de 198 reais. Depois, na tabela 3, nós temos os vendedores que negociaram energia no produto de disponibilidade eólica. E aí, nós temos os quatro empreendimentos ao preço de lance de 67 reais e 60 centavos. O investimento associado a essa fonte é da ordem de 629 milhões e a potência instalada são 114 megawatts. Com o produto de disponibilidade, o investimento era de 44 milhões. E na tabela 4, nós temos para o produto fotovoltaico solar, então o número de empreendimentos associados já é maior. A potência total é de 806 megawatts e o investimento esperado para essa fonte já atinge 4 bilhões e 283 milhões de reais. O preço dessa fonte ficou na ordem de 117, 118 reais por megawatt hora. E a tabela 5 apresenta os compradores que negociaram energia, então não são as distribuidoras, trata-se de um leilão para contratação no ACR. A principal compradora, com 16% do total negociado, foi a Coelba. E após a instrução processual e consubstanciada no relatório de análise da documentação de habilitação, em 24 de maio de 2018, a ação encaminhou o processo para apreciação nessa diretoria, indicando que nove agentes vendedores detentores da titularidade de 33 empreendimentos atendendo plenamente aos requisitos de habilitação estabelecidos no edital, remanescendo somente seis empreendimentos pertencentes a cinco vendedores, em relação ao qual existem pendências na documentação. Assim, a CEL habilitou as vendedoras responsáveis pelos 33 empreendimentos e recomendou a homologação do resultado e a judicação do objeto leilão 1 de 2018, que foi a menos 4, às respectivas vendedoras, para o início de suprimento em 1º de janeiro de 2022. A comissão justificou a recomendação, informando que as vendedoras habilitadas possuíam a documentação de habilitação conforme os requisitos estipulados pelo edital e estavam a de empreendimento com as obrigações intrasetoriais. A CEL apontou ainda que as concessionárias CELPA, que é as Centrais Elétricas do Pará, a Companhia de Eletricidade do Acre e a Energiza Mato Grosso do Sul, na condição de compradoras no certame, encontravam sinais de empreendimentos quanto às obrigações setoriais de que tratam a resolução normativa da ANEL nº 538, em desacordo, portanto, com o disposto no item 2.1.2 do edital, a ação pela qual recomendou que fossem apuradas as responsabilidades e, se for o caso, aplicadas penalidades cabíveis. Dessa maneira, por considerar a recomendação emanada da CEL, julga-se adequada a homologação parcial do resultado e a correspondente adjudicação do objeto do leilão, bem como a determinação à SFF para que apure as responsabilidades e aplique as penalidades cabíveis às compradoras que aparentemente infringiram o edital. Então, confoco nessa análise, considerando que com os processos 48.500.006122, de 2017, dígito 51, eu voto por homologar parcialmente o resultado e adjudicar o objeto do leilão nº 1, de 2018, denominado a menos 4, de 2018, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2022, na forma da minuta e anexa de aviso de homologação e adjudicação, e determinar a apuração de responsabilidade e eventual aplicação de penalidades pela SFF às concessionárias de distribuições compradoras, à CELPA, à Eletroac, à Energiza, Mato Grosso do Sul, em face da inadimplência contra as obrigações setoriais que tratam o item 2.1.2 do edital, eu voto. Em discussão? Bom, só queria parabenizar o relator e a área técnica pela condição do processo, que mesmo não estando aqui na agência ainda acompanhei bem o resultado do leilão, também gostaria de destacar o expressivo deságio de 59%, que demonstra a competitividade cada vez maior, principalmente da fonte solar, e traz aí um otimismo para que a expansão do setor ocorra com preços cada vez mais competitivos. É só fazer esse registro. Importante esse registro, e inclusive um dos assuntos que a gente tem também debatido bastante é a questão dos subsídios para algumas fontes, e como se vê, fontes já bastante competitivas, por isso que eu acho que é oportuno realmente reavaliar essa situação, porque você vê, em relação ao preço teto, deságio expressivo. Inclusive na forma de contratação, que nisso todas as fontes foram na disponibilidade, a eólica solar, está em discussão para o leilão a menos seis, a mudança por quantidade. Uma mudança importante a ser discutida. Ok. Em votação. Voto com o relator. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por homologar parcialmente o resultado e adjucar o objeto leilão 1-2018, anel denominado A-4-2018, para início de suprimento em 1º de janeiro de 2022, na forma da anexo-minuta de avisos de homologação e adjudicação. Também determinar a apuração de responsabilidades e eventual aplicação de penalidade pela SFF às concessionárias e distribuição compradoras. No caso, a CELPA, nas Centrais Elétricas do Pará, a Eletroacre, Companhia de Eletricidade do Acre, e a Energiza Mato Grosso do Sul, em face da inadimplência quanto às obrigações setoriais de que trata o item 2.1.2 do edital. Prosimo, iti.